Alô, galerinha! Professor Marcos André, tudo bem? Vamos dar continuidade às aulas, basicamente, de resumo que a gente iniciou. A aula 1 foi sobre ácidos nucleicos, onde nós identificamos os tipos de ácidos nucleicos. E agora, a nossa aula vai falar sobre estrutura do DNA e RNA, tudo bem? A estrutura dos ácidos nucleicos. Primeiro, nós vamos falar sobre a molécula de DNA, o ácido desoxirribonucleico, correto? Lembrando o que foi discutido na aula passada, a molécula de DNA é formada por dois filamentos, portanto, ela é chamada de bifilamentar. Ela apresenta um açúcar, que é a desoxirribose, a pentose da molécula de DNA é a desoxirribose. E nós temos uma base nitrogenada específica, denominada timina, que nós vamos representar com a letra T. Então, sempre que você, analisando, tiver uma letra T, já é um indicativo de DNA. Só que a molécula de DNA, ela apresenta um modelo, o famoso modelo, famoso modelo da dupla hélice. O famoso modelo da dupla hélice. Esse modelo da dupla hélice, ele foi proposto por dois pesquisadores, lá em 1953, chamados James Watson e Francis Quick. Tudo bem? Agora, galerinha, como esses dois pesquisadores chegaram à ideia da dupla hélice? Para que eles pudessem elaborar o modelo da molécula de DNA e chegar à conclusão que a molécula de DNA é bifilamentar, eles utilizaram dois outros experimentos, dois outros resultados importantes. Então, a base de James Watson e Francis Quick estava associada ao que nós chamamos de proporções de Chargaff. Proporções de Chargaff. Então, Edwin Chargaff foi um pesquisador que, analisando a molécula de DNA, verificou que a somatória das bases púricas é igual à somatória das bases pirimídicas. Dessa maneira, nós também podemos afirmar que a razão entre bases púricas e pirimídicas vai ser igual a 1. Então, isso, inclusive, foi encontrado para diversos tipos de DNA das mais variadas espécies, dando a ideia de que a molécula de DNA poderia apresentar uma estrutura dita universal. Então, a somatória das bases púricas, a somatória das bases púricas, ela é igual à somatória das bases pirimídicas. Correto? Um outro resultado que chamou a atenção também desses dois pesquisadores foi a difração de raio-x proposta ou apresentada por Rosaline Franklin. Rosaline Franklin foi uma pesquisadora que tirou um raio-x do DNA e verificou que o DNA apresentava uma estrutura helicoidal. Então, o James Watson e Francis Quick, analisando esses dois resultados, eles propuseram a ideia de que, para que a somatória das bases púricas fosse igual à somatória das bases pirimídicas e que a molécula de DNA apresentasse um aspecto helicoidal, que para que isso fosse possível, seria necessário que a molécula de DNA fosse constituída por dois filamentos complementares. Então, a gente imagina a molécula de DNA sempre com aquela estrutura meio que formando ou lembrando uma escada contorcida. Essa é a representação da molécula de DNA. Perceba, a molécula de DNA é formada por dois filamentos. Tudo bem? Agora, para que esta razão aqui seja fálida, é necessário que a molécula seja bifilamentar. Então, toma muito cuidado com isso. Se aparecer um item colocando a ideia de quantidade de bases nitrogenadas em um filamento, não vá jogar direto aqui nessa regra que pode dar errado. Ela é aplicada para moléculas bifilamentares. Agora, por que a somatória das púricas é igual à somatória das pirimídicas? Vamos lá a esse detalhezinho que é importante. Eu posso dizer o seguinte. Na molécula de DNA, aonde eu tenho a adenina, ao lado eu tenho a timina. Aonde eu tenho a guanina, eu tenho ao lado a citosina. Dessa maneira, se o número de adeninas é 10, o de timinas também será 10. Se de guanina for 40, citosina também será 40. Mais interessante ainda, do ponto de vista molecular, essas bases nitrogenadas vão ficar pareadas através de ligações de hidrogênio. E aí nós chamamos aqui de pontes de hidrogênio. Agora, galerinha, vejam só. Eu não coloquei essa quantidade de pontes de hidrogênio diferente à toa. Não. É porque é assim de que de fato acontece. Entre as bases A e T, existem duas pontes de hidrogênio. Entre as bases G e C, existem três pontes de hidrogênio. Então, você pode afirmar que para desnaturar uma molécula de DNA, para eu quebrar uma molécula de DNA, para eu abrir uma molécula de DNA, seria muito mais fácil se eu tivesse uma sequência rica no par de base A-T. Por quê, Marcos? Fácil. Porque se eu tenho uma grande quantidade de A-T, significa dizer que eu tenho uma interação que envolve duas pontes de hidrogênio. Já que a interação entre G e C envolverá três pontes de hidrogênio. Então, é mais fácil quebrar o par A-T do que o par G-C. Tudo bem? Então, essa é basicamente a estrutura do DNA. Agora, galerinha, e o RNA? E o RNA? Qual é o lembrete associado ao RNA? Ele é uma molécula monofilamentar, correto? Ele é uma molécula constituída por apenas um filamento. Ele tem um açúcar denominado de ribose. E ele tem uma base nitrogenada específica chamada de uracila. Agora, é uma situação fundamental. Nós temos três tipos básicos de RNA. Nós temos um RNA chamado de mensageiro. Esse RNA mensageiro é o que vai levar a mensagem presente no DNA. Nós temos um RNA chamado de transportador. A função dele é transportar aminoácidos para justamente ter a síntese de proteína. E eu tenho um RNA ribossômico. O RNA ribossômico é aquele RNA que vai fazer parte de organela fundamental, chamada ribossomo, que é responsável por sintetizar a proteína. Turma, acompanha aqui comigo, por favor. Olha só. Se eu tiver uma molécula de RNA sendo representada dessa maneira, é o indicativo de RNA mensageiro. E aí, fiquem atentos, fiquem ligados. Olha só. Cada RNA mensageiro apresenta trinca de bases, como por exemplo, A, U, G. Essa trinca de bases é chamada de códon. Códon. Tudo bem? Já se eu tivesse uma ideia do RNA transportador, o RNA transportador já tem uma representação um pouquinho mais específica. A gente diz que ele lembra, por exemplo, um trevo. E aqui, ele está ligado ao aminoácido. Agora, galerinha, ele tem outra trinca, bem aqui embaixo. Se aqui eu tenho A, U, G, aqui eu vou ter U, A, C. E essa trinca é chamada de anticódon. Anticódon. Por sua vez, o RNA ribossômico é aquele RNA que vai compor uma organela famosa chamada ribossomo. E qual é a função do ribossomo participar da síntese de proteína? Meus queridos, o que a gente tem que tomar cuidado agora? Acompanhe aqui. Eu tenho o DNA. Do DNA, eu vou obter o RNA. E do RNA, eu vou obter a proteína. Eu posso, eu posso produzir uma molécula de DNA a partir de um molde de DNA. Correto? Esse processo número 1, nós damos o nome de duplicação. E a duplicação, ela é sempre do tipo semiconservativa. Sempre do tipo semiconservativa. O processo número 2, nós damos o nome de transcrição. O produto é o transcrito, que é uma molécula de RNA. E o processo número 3, nós vamos chamar de tradução. E o produto é uma proteína. Duplicação semiconservativa, transcrição e tradução. Tudo bem? Então, o que é que nós vimos? Que o DNA é uma molécula bifilamentar, seguindo o modelo da dupla hélice proposto por James Watson e Francis Crick, no qual a somatória das bases púricas é igual à somatória das bases pirimídicas. Aonde eu tenho a adenina ao lado, eu vou parear com timina, guanina com citosina. E o pareamento entre eles é feito através de pontes de hidrogênio. As moléculas de RNA são monofilamentares, apresentam a uracila como base nitrogenada, a ribose como carboidrato, existindo basicamente três tipos de RNAs, mensageiro, transportador e ribossômico. O mensageiro leva a mensagem do DNA através de trincas chamadas de códons, que são reconhecidas por RNAs transportadores específicos através de anticódon, que levarão o aminoácido para o ribossomo, para que lá aconteça a síntese de proteína. De DNA para DNA, eu tenho um processo chamado duplicação semiconservativa. De DNA para RNA, transcrição. De DNA para proteína, tradução. Quem é traduzido é o RNA mensageiro. Correto? Então, na próxima videoaula, você vai entender como ocorre a duplicação semiconservativa, como ocorre a transcrição e como ocorre o processo de tradução, que é a produção de uma molécula de proteína. Fiquem cuidados aí, galera. Até a próxima aula. Tchau, tchau.